E dezenas de alunos do Pará se esforçam para aprender em escolas estaduais que estão literalmente caindo aos pedaços. Não sobrou nem carteira e nem telhado em sala de aula. Nesta escola em Ananindeu, a região metropolitana de Belém, falta espaço nas salas de aula. Todo dia é assim. Os alunos dividem as carteiras para assistir às aulas. E as poucas cadeiras que existem estão caindo aos pedaços. Às vezes eu tenho que chegar bem cedo para pegar uma cadeira boa. Hoje eu não consegui estar aqui, estada na minha cadeira. Yasmin até conseguiu uma cadeira para sentar, mas tem que se virar para copiar a lição. Dói um pouco a coluna, aí tem que ficar escrevendo na perna, não tem condições. O diretor da escola diz que pediu 100 carteiras usadas à Secretaria de Educação em abril, mas até hoje nenhuma delas chegou. Tudo isso vai prejudicando o trabalho com os alunos na escola. Em Altamira, no interior do Pará, o telhado da escola está cheio de buracos. E em algumas salas, o forro parece até que vai cair nos estudantes. O colégio tem 16 centrais de ar-condicionado que não podem ser usadas, porque a fiação é antiga. Em Belém, a situação não é muito diferente. A temporada de sol a pino aqui no Pará está só começando. E olha, tem escola que não tem sequer um ventilador para aliviar esse calorão. Tem alunos que passam mal e não é adequado. Eu estudei aqui e não era desse jeito. Não tem como eles terem um bom aprendizado. Para escapar do sol, o Leonardo assiste às aulas com uma sombrinha. Porque o sol bate certo no nosso rosto e fica difícil de estudar. Apesar de todos esses problemas, os alunos se esforçam para aprender. A gente chega e vê as condições péssimas, mas a gente se acomoda e tenta aprender mesmo assim. Estados que não cuidam de educação, depois tem que se preocupar com penitenciária, com segurança. A Secretaria de Educação do Pará diz que está reformando 56 escolas, que incluem essas que a gente mostrou na reportagem. A Secretaria disse que vai enviar cadeiras novas para a Anarindeua.